Fala galera, beleza? Trazendo aqui pra vocês o show de bola, cara, campeonato brasileiro pegando fogo aí, né, cara? E a gente vai ter uma ideia aí dos jogos de sábado e de domingo que vão acontecer ainda, galera. Então vamos embora lá pra gente ter uma ideia aí, cara. Pra começar aí, deixa eu se inscrever, dá aquele like, ajuda o amigo aí, compartilha, galera. Dá essa força aí, dá essa moral aí, galera. Então, galera, vamos conversar lá então, ó. O Flamengo e o Cristiúma, cara, o Flamengo ganhou de 1 a 0 aí, cara. Ainda teve um pênalti ainda muito louco, que praticamente ninguém sabia da regra ali, né? O cara pegou a bola, chutou a bola, tava com a aversão cebolinha, bateu uma bola na outra, deu pênalti aí, o Flamengo conseguiu aí virar aí, cara. Então foi 2 a 1 aí, cara, um jogão muito bom aí, né? E o Botafogo, cara, ganhou do Internacional de 1 a 0 aí também esse jogão aí, galera. Quem tá jogando agora, cara, é o Palmeiras e Cruzeiro, cara. Então, por enquanto, tá dando Palmeiras aí, tá? Pra vocês terem ideia. Agora eu jogo de amanhã, no caso, no domingo aí, tá, galera? A partir de 11 horas da manhã aí vai ter Grêmio e Vitória aí, tá? E depois vai ter Atlético Mineiro e Vasco da Gama também na parte da manhã, mas 4 horas da tarde também. Bahia e Corinthians, 4 horas da tarde. Bragantino e Atlético Paranaense, 6 e meia aí da tarde aí, pessoal. Juventude aí e São Paulo, cara, 6 e meia também esse jogão aí. Isso é um jogo bom aí, hein? Agora, Fortaleza e Atlético Goianiense aí também, 6 e meia. E Cuiabá, cara, em Fluminense, cara, vai ser um jogão. Vai ser 8 horas da noite aí também, muito top aí, cara. Vai ser jogaça aí, galera, porque um tá querendo sair, né? E o outro tá quase entrando. Então, tá meia, meia, tete a tete ali pro Fluminense. Tomara que o Fluminense consiga subir, né? Pô, quem que tá difícil lá pro Fluminense? Bora lá ver lá, galera. Classificação agora, pessoal. Vamos lá. Primeiro aí, primeiro lugar aí, né? Vem o Botafogo aí com 39 pontos. Ele já tá dando uma decolada muito grande aí, né, galera? Como vocês podem ver, tem o Palmeiras que tá com diferença de 3 pontos aí. O Palmeiras aí tá vencendo, por enquanto, o Cruzeiro, né? Então tem essa diferença aí. O Flamengo que venceu hoje, vem com 24 aí. Deu uma diferença aí, né? De 5 pontos aí pro líder. O São Paulo, cara, vem com 30 pontos também. Bahia, vem com 30 pontos também. O Cruzeiro, vem com 29 por enquanto, que tá perdendo. O Fortaleza, vem com 29 também. Atlético Paranaense, vem com 25 pontos aí. Vasco da Gama, cara, vem com 23 pontos. Bragantino, vem com 22 pontos. Atlético Mineiro aí, cara, vem com 22 pontos. Juventude, vem com 20 pontos. Internacional, 19 pontos e menos um jogo, tá, galera? Menos um, menos dois jogos aí no Internacional. Cristiúma, cara, 17 pontos aí. O Cuiabá, cara, tá com 17 pontos. O Vitória, cara, tem 15 pontos aí. O Corinthians, cara, na zona de rebaixamento aí, também tá com 15 pontos. O Grêmio tá com 11 pontos aí. Atlético Goianiense, vem com 11 pontos também. E o Fluminense, como eu falei, galera, se ele não acelerar o passo do Fluminense ali, vai ser difícil ele ficar na Série A aí, né, galera? Então, esses aí é a classificação 2024 aí, tá, galera? Hoje vai um sabadão aí, tá? Pra vocês terem ideia, né? Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês e amanhã vai ter outro também. Então, deixa eu te inscrever, dá aquele like, ajuda o amigo aí, compartilha, galera. Tem muita coisa maneira, cara. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem muita coisa bacana, galera, pra vocês não ficar por fora aí. Então, deixa eu te inscrever, dá aquele like, ajuda o amigo aí, compartilha, galera. Até a próxima aí. Fui, fiquem com Deus. Fui, fiquem com Deus.